Ei, foi galera, e hoje é o tamanho do vídeo, e hoje a gente tá jogando mais um jogo, que é a pack vs gold Agora vamos lá, procurar esse pack Não tô escutando, opa, tô escutando Calma aí Vai, acelera Aê Vamo, 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 vamo Aê 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 Packman se aproximando Packman se aproximando Peguei Você não tinha como escapar, né Aê Vamo lá, galera Eu só espero quando ele não tem o poder Mas deixa o like e se inscreve no canal Não, não Vamo, segue ele Peguei Ah, peguei Vamo lá, galera Isso, a gente conseguiu Acelera agora Acelera agora Vamo Faz a curva Agora vai pra cá Agora vai pra cá Cadê, aí Mais uma Gente, gente Tô me aproximando Eita Ele me pegou Ele me pegou Aê No baixo da tela Então pra não perder nenhum vídeo Novo Novo É só você clicar no Sabe aonde tem Sabe aonde tem Aparecer no canal? Então Não, sabe aonde aparece Se inscreva-se E a foto Se você clicar Você vai ver todos os vídeos Então Clique E veja E também tem Playlists Aqui No meu canal Opa Oh Ah, não Não, não Não Vai, vai, vai Olha onde Reanace Peguei Ah Ele tá comendo minhas bolas Vai Foi Vai Isso Ah Por que Vamos lá Seguindo Eu vou seguir ele Aê Até o fim Aê Parabéns Ué Oh Mas que teimoso Não Não Isso aqui foi uma boa cortada Por que não aparece logo um fantasma? Para a gente pegar ele Peguei Isso Isso Vamos para o outro mapa? Deixa eu ver Se ele tá aqui Não Ele não tá aqui Então Vamos para o último Esse é o mapa Vamos, 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 vamos Ah, esses fantasmas Eu sou muito preguiçoso Eu sou o único Que fica aqui pegando Vai, vai, vai Ah, tapa de olho Isso Galera Opa 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 Peguei Galera, consegui Vai, vai Vai Isso Ah Ganhei 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 Eu sou o melhor Galera Deixa o like Se inscreve no canal Para não perder nenhum vídeo Aqui é PVP Também tem PVP Então você pode jogar com seus amigos No Bluetooth E com internet Agora vamos com o mapa Z10 Z10 Mas agora eu vou com o fantasma vermelho Sempre é o líder mesmo Então vamos lá Já começou Galera Ó Então vamos Lá Vamos lá Agora Vamos começar esse jogo Porque É isso Que a gente tem que nascer Galera A gente nasceu Para destruir ele Não Ele nos pegou Galera Não Não Por que Vamos Atrás Ele Ele me pegou Opa Parceirinho Peguei Não Peguei Foi esse cara Vamos lá Galera E deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho Para não perder nenhum vídeo novo Senão Eu vou destruir Pega o mano Pega o mano Pega o mano Ah Tá ficando Fortinho Tá ficando Fortinho Não 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 Galera Ele pegou a bolinha Vamos lá Vamos lá Ele não fez nada Ele não fez nada Nada Vamos lá Ele estava ali Peguei Peguei Galera Agora vamos lá Olha onde ele está Olha onde ele está Não Não Essa bolinha Não Eu vou voltar Volta Eu vou ficar protegendo Essa bolinha Eita Vamos lá Galera Eu vou ficar protegendo Essa bolinha Ninguém me vem Eu vou ficar aqui Até ele passar aqui Já pegaram? É Só depende de mim Então vai É galera Só depende de mim Porque esses pantalones Não fazem nada Está comendo as bolinhas Dos outros Chegou Chegou o que? Vamos lá Galera Ah Acabou Isso Parou Parou E essa vai ser fácil Pronto Agora Vamos Vamos Chegar perto Galera Dele Eu só quero Chegar perto Dele Só quero Isso Isso Que eu queria fazer Encostar nele Eee Ah Vamos lá Vamos lá Vamos 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 Isso Não Por que labirinto Vamos lá Galera Esses jogos São muito legais E você pode Abaixar Seus likes Divertir Agora Vamos Terminar o vídeo Para A gente Conseguir Destruir O Pac-Man Finalmente Mas Eu destruí Galera Agora O Pac-Man Agora Vamos Ver O que Sobrou Dele Mas Então Galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixa seu like Se inscreve no canal Ativa o sininho Falou Fui Tchau